Fortes chuvas castigaram nesta quinta-feira o centro e o sul do Chile O governo relatou um morto e mais de 4 mil afetados pelas tempestades Na cidade de Vinha del Mar, a 110 quilômetros de Santiago As autoridades estão em alerta para o possível desabamento De um prédio de 12 andares e 200 apartamentos no bairro de Renhaca O presidente Gabriel Boric, que visita a Suécia Decretou o estado de catástrofe em cinco regiões Para acelerar a distribuição de recursos A direção meteorológica emitiu uma nota de alarme O mais alto nível de alerta à população em seis localidades Incluindo Valparaíso e Santiago As autoridades chilenas decretaram a suspensão total das aulas na capital E em outras quatro áreas Pedindo à população que limitasse os deslocamentos Em Santiago, especialistas preveem que caiam cerca de 80 milímetros de água em poucas horas A mesma quantidade esperada para um mês inteiro de junho em um ano normal As chuvas ocorrem depois de mais de uma década de seca Na região central do país E assim, o que é 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 o que Obrigado.